Bank News, pessoal! Agora há pouco, a Polícia Federal indiciou Presidente Bolsonaro e mais 35 pessoas é... Crimes de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático e organização criminosa. Bolsonaro, Braga Neto, 37 indiciados aí. É, as quatro linhas, as quatro linhas. Barbaridade, viu? Alexandre Ramage, indiciado também. Almir Santos, Amaury Férez Saad. Estou falando só alguns principais aqui. Anderson Torres. General Augusto Heleno. Até o general Heleno, viu? Bolsonaro, né? Vou te contar, viu? Mauro Cid. Valdemar Costa Neto. Walter Souza Braga Neto. É, eu, nenhuma surpresa para mim, vindo aí dessa Polícia Federal. O que acontece agora? Relatório, então, o inquérito da Polícia Federal, encaminhado para a Xandão, que vai encaminhar a PGR. E a PGR, que é do Lula, que é do Lula, que indicou, vai analisar ali, para ver se oferece denúncia. Alguém tem alguma esperança que ela não vai oferecer denúncia contra o Bolsonaro? Os quatro linhas, os quatro linhas. O Bolsonaro jogou tanto nas quatro linhas, que mais cedo ou mais tarde, ele vai estar entre quatro. Mas, não é linha, não. É parede. Está tudo indo para o brejo nesse país. Por enquanto, a notícia é essa. Deixa o like e se inscreva no canal.